O Jornal do Meio Dia está de volta e a ONG, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, apresentou para autoridades aqui do Estado um modelo capaz de reduzir a reincidência criminal e também os gastos com o sistema prisional. A entidade menciona que o custo médio mensal de um preso no sistema carcerário comum no Brasil gira em torno de R$ 2.700 por mês. Já no modelo proposto, esse custo cairia para R$ 1.400. E é para falar sobre esse assunto que está ao vivo aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, a promotora de justiça de Mato Grosso, Josane Fátima de Carvalho. Boa tarde, promotora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos os telepectadores. A gente agradece imensamente a oportunidade de falarmos de um tema tão importante. Promotora, agora, como é possível reduzir o custo do presidiário, que hoje é de R$ 2.700 para R$ 1.400, praticamente uma redução de metade desse custo mensal. Como isso é possível? Exatamente, Lúcio. Veja bem, a PAC, na verdade, é um método que foi constituído no Brasil há mais de 50 anos. Então, nós não estamos aqui falando de nada empírico. Nós estamos falando de algo que tem experiências concretas, de um método que vem sendo aferido desde o ano de 2016, e que tem realmente esses índices incríveis, tanto na reinserção social, quanto esse baixo custo, se comparado ao sistema comum. Bom, diríamos, esse baixo custo, que fica mais ou menos na faixa de um terço do que custa um preso no sistema carcerário comum, se deve ao fato de que a PAC tem a participação da comunidade. Então, além de funcionários contratados, ela conta também com uma participação ativa de voluntários. Voluntários esses das mais diversas áreas, que são psicólogos, médicos, advogados, psicoterapeutas, dentistas. E esse método tem tido uma adesão muito grande nos estados onde já existe. Nós temos a PACs hoje em oito estados, sendo Minas Gerais o estado campeão em números de PACs. Em Minas Gerais, nós temos atualmente cerca de 40 PACs. Doutora, outro índice que preocupa muito, mostra a reincidência, que é cerca de 80% dos casos, os criminosos voltam a cometer outros crimes, ou seja, muitas vezes o que se espera, que de certa forma a pessoa sofra a punição e não cometa mais o crime, na verdade acontece o inverso. De que modo que todo esse programa, a PAC, poderia evitar também essa reincidência que acontece tanto em nosso país? Bom, o sucesso desse método, ele se deve a que ele acontece com base em, ele tem 12 pilares fundamentais, que nós chamamos de os 12 elementos do método APAC. Esses elementos são, por exemplo, espiritualidade, a família, então veja, só o fato da família participar ativamente desse método e dar a sua contribuição, e muitas vezes até existir uma reconciliação entre o preso e a própria família, dentro do contexto que muitas vezes até o próprio crime pode ter acontecido no seio da família, através da promoção da justiça restaurativa, se consegue trabalhar esse núcleo familiar para que possa haver uma reinserção social desse egresso de uma maneira efetiva. Isso é mais que comprovado, que não resolve, não adianta nós trabalharmos só a pessoa que cometeu o crime. Nós precisamos ter o olhar e envolver também a família. Além da família e da espiritualidade, temos a participação da comunidade, assistência jurídica, assistência à saúde, o recuperando, ajudando, recuperando. Então, uma junção desses elementos que trabalhados harmonicamente, todos tendo o seu grau de importância, consegue produzir um bom resultado. Além disso, a valorização humana é muito trabalhada nesse método. De que forma? Fazendo com que os presos condenados pela justiça, que cumprem suas penas no método APAC, eles possam repensar suas próprias atitudes. Então, não se trata de um método que vai passar a mão na cabeça do preso ou que vai facilitar, não é nada disso. Pelo contrário, nas APACs você encontra, assim, uma disciplina muito rígida. O preso, ele acorda às 6 horas da manhã e vai dormir às 22 horas. E ele é responsável por cuidar da sua roupa, por preparar seu alimento, por fazer a limpeza das celas, por arrumar a sua cama dentro de uma disciplina muito rígida. Então, eu gosto de frisar muito isso, que a APAC, ela cumpre a lei de execução penal e cumpre as normas da Constituição da República. Promotora, esse sistema e esse modelo APAC, a senhora acabou de citar aí, ele humaniza, ele recupera e ele resocializa, o reeducando, é isso? Agora, eu ouço falar sobre a APAC há muito tempo aqui em Mato Grosso. Por que a resistência na implantação desse sistema aqui no Estado? Porque, primeiro, nós precisaríamos ter um momento em que as pessoas... A resistência seria dos governos de plantão ou do sistema carcerário? Talvez uma junção de tudo isso, eu acredito. Mas por que o momento agora é um momento muito favorável? Porque agora nós temos uma união entre Ministério Público, o Poder Judiciário, através do GMF, a participação da OAB, a participação da Defensoria Pública e também o apoio da Secretaria de Segurança Pública. Então, nós temos hoje um cenário em que todas essas importantes instituições estão com esse foco. E, portanto, justamente por isso que nós já temos uma audiência pública marcada para o dia 28 de junho, às 17h30, na sede das promotorias de justiça. Nessa audiência pública, a população poderá conhecer todos os detalhes dessa metodologia, fazer todas as perguntas e tirar dúvidas. Doutora, e só uma dúvida. Onde esse método seria aplicado? Seria em algum local específico, nas unidades prisionais, na prática, né? Olha, o método APAC, não é, assim, impossível que ele seja aplicado numa unidade prisional. Existem, assim, algumas iniciativas como essa no Brasil. Aqui em Mato Grosso já tem? Não, Mato Grosso ainda não tem. Então, agora, a proposta é justamente essa, de que possamos implementar aqui, definitivamente, o método APAC como uma alternativa para cumprimento de pena. Eu gosto de dizer que o método APAC, ele não é uma solução para o problema carcerário, mas ele é uma boa alternativa, tanto pela capacidade que ele tem de reduzir a reincidência, quanto pelos custos, que são bem menores. Promotor, obrigado pela presença, pelas informações, e vamos torcer para que, dessa vez, dê certo. Muito obrigada. Obrigada. E nós vamos...